Eu nasci no Mato Grosso do Sul e desde que nasci sempre fui da fazenda. Eu lembro que nós nos mudamos de fazenda, eu e minha mãe, pra uma fazenda muito grande onde tinham várias casas diferentes. Minha mãe começou a trabalhar, não tinha com quem me deixar e passou a me deixar com uma vizinha nossa. Isso, eu tinha três anos de idade. Com o tempo, a minha babá, ela era legal. Ela brincava, ela tinha dois filhos, um mais velho de nove anos e um mais novo de sete. E muitas das vezes, era bom. Mas com o tempo, não sei se com a liberdade, não sei se com o estresse, eu não sei. Porque eu lembro de muitas coisas, mas não sabia o motivo dessas coisas que aconteciam. Mas ela começou a me tratar mal. Tudo começou com um puxão de orelha. Foi um puxão de orelha, foi um puxão de cabelo, foi um tapa. E isso começou a se tornar constante. Mas a minha mãe, ela era tão amável, ela era tão incrível, era tão maravilhoso estar perto dela, que quando eu estava perto dela, eu não falava pra ela o que acontecia lá na babá. Porque eu não queria encher a minha mãe com coisas ruins. Eu queria ficar feliz perto dela. E eu fui guardando aquilo pra mim. E quanto mais o tempo passava, mais era difícil. Eu lembro que a minha babá fazia bolo de chocolate, ela deixava os filhos dela comerem na minha frente e falava que eu não podia comer. Eu lembro que muitas das vezes ela me deixava passar frio, ou ela me deixava com fome, ou ela realmente me agredia. Se eu chorasse, era motivo de eu apanhar, porque eu tô chorando, eu precisava de um motivo pra estar chorando. Então eu tinha que repreender o tempo inteiro os meus sentimentos, as minhas expressões. E eu não conseguia lidar. Teve um dia que eu não gosto nem de lembrar, porque eu lembro como se tivesse acontecido hoje, de tanto que isso me fez mal. Ela fez comida e eu tava passando mal. Quando eu comi, eu não gostei muito, e ela me bateu, eu acabei começando a chorar, e eu chorei tanto que eu vomitei em cima do prato. E ela fez eu comer o vômito, todinho. Ela fez eu comer aquilo, e eu falava pra ela que eu tava com nojo, que aquilo era nojento, que eu não queria aquilo de jeito nenhum. E ela me obrigou a comer, e eu lembro que depois eu vomitei no banheiro, e ela queria me esfregar a minha cara no banheiro. Nossa, era muito ruim. E o filho dela sempre fazia coisas comigo. Tipo, ele brincava, ele ria, e eles riam de mim. Era muito difícil a relação. Até que um dia, o filho dela, mais velho, ela ficava colocando a gente pra tomar banho, porque eu falava pra ela que não era legal, que eu não queria que eu tomar banho com eles. E ela ficava colocando os dois pra tomar banho comigo, e o mais velho sempre ficava brincando, de ficar se esfregando, e a mãe dele ria, e a mãe dele falava pra ele fazer, que ele era macho. E assim, gente, eu tinha só três anos de idade, e eu lembro dessas falas, eu lembro disso. E eu fiquei com esse nó na minha garganta há muito tempo, até que um dia, minha mãe foi me buscar, e eu lembro que tinha um programa na televisão que chamava Casas de Família, que toda vez que começava esse programa, minha mãe chegava do trabalho. Então, toda vez que a televisão tava ligada e começava esse programa, eu começava a pular de alegria, de felicidade, o tanto que eu era feliz da minha mãe me buscar naquela casa. Até que um dia, eu queria muito contar pra ela, que foi no dia do vômito, eu queria muito, muito, muito contar pra ela, porque foi muito errado o que ela fez, foi desumano o que ela fez. Só que eu não tinha sabedoria, né? Eu lembro que eu só, com muito nó na garganta, minha mãe tava muito feliz falando sobre o trabalho dela, mesmo que eu era uma criancinha, ela conversava muito comigo. Eu lembro que eu falei assim, mamãe, a tia fez o dodó em mim. E eu só falei isso. E aí, a minha mãe falou, fez o dodó em você? E eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu comecei a chorar e minha mãe simplesmente me tirou da babá. Mas eu não conseguia falar o que era. Eu lembro que, com o tempo, mais ou menos, com quatro anos de idade, eu não brincava mais com nenhum menino, eu não gostava de nenhum menino. Eu sempre fui muito restrita de amizades de garotos. E com 12 anos, o meu irmão começou a levantar na nossa casa o questionamento de que talvez eu gostasse de garotas. Porque, desde pequena, eu sempre tive receio com garotos. Eu nunca gostei de garotos. Eu sempre rejeitei, maltratei os garotos que chegavam perto de mim. E eu simplesmente comecei a chorar e decidi contar o que tinha acontecido. Eu decidi pôr pra fora o que eu pensava que macho podia fazer o que quisesse, que eu não tinha voz, que eu não sabia me defender. E aí que todo mundo me abraçou e entendeu o que tinha acontecido comigo na minha infância e qual era o bloqueio que eu tinha, por que eu estava bloqueada. Então, minha mãe me deu o maior suporte do mundo, me tratou super bem. E, enfim, hoje eu tenho 14 anos. Eu sei que eu não gosto de garotas. Eu gosto de garotos. E, por conta dos tratamentos que eu estou fazendo, eu estou vendo que eu posso me perdoar pelo que eu passei, porque a culpa não era minha. Foi uma vizinha maldosa. Infelizmente, ela está criando um rapaz que pode ser um abusador, que pode ser um agressor. Porque, né, se ele influenciava o filho de 9 anos a fazer isso com uma criança de 3, quando esse rapaz estiver com 16, com 20, com 30, com 50, o que será que ele não vai estar fazendo com mulheres perto dele? Se a mãe não ensinou ele a respeitar? Então, eu não sabia que era isso depois do questionamento do meu irmão que eu realmente consegui botar pra fora e desbloquear. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu consigo. Tenho crushes, tenho pessoas que eu gosto. E eu fico mais feliz de ter conseguido colocar isso pra fora e ter recebido o apoio que eu merecia ter recebido. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história primeiro porque é muito importante a gente sempre passar confiança pros nossos filhos e querer conversar com eles, né? Nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Eu faço sempre conteúdo de maternidade, dando dicas pras mamães, pra vocês sempre abaixarem pra falar na mesma altura com o filho, criar conexão falando olho a olho, escutar o que ele tá querendo dizer, perguntar pra ele perguntas fáceis e respostas claras. Porque a criança, ela tem que ser o mais lúdico possível, tem que ser o mais fácil dela explicar possível. Então, não espere que o seu filho vai conseguir virar pra você e falar, ai, eu fui assediada com não sei o que, ai, fulano pegou aqui na minha parte. As pessoas têm dificuldade, crianças têm dificuldade. Então, é melhor você introduzir, você perguntar, alguém pegou aqui? Pode falar pra mim, eu tô aqui pra te ajudar, eu sou o seu apoio, eu sou o seu porto seguro, eu vou estar sempre te protegendo. Se você sentir medo de alguém, pode falar pra mim que você tem medo de alguma pessoa. Entende? e dar essa conexão e essa liberdade pro seu filho. Porque, realmente, é necessário, por mais que você seja comunicativa, que você ama, que você trate com carinho, é muito importante você usar essa comunicação ao favor dessa criança e adequar o seu linguajar pro entendimento dela, pra você também entender o que ela tá querendo te dizer. Entendeu? Porque muitas vezes a criança trabalha com sinais, ela só falou o que falou, mamãe fez dodói, mas às vezes, ela pode ser que demonstrava demonstrava de outros jeitos em que ela não lembra porque ela só tinha três anos e a mãe também não se tocou, né? Porque não dava total atenção pra escuta do sentimento da criança, porque o adulto tem mania de ignorar os sentimentos da criança, mania de ignorar quem é a criança, como se a criança não merecesse ter validação, né? Ele só vale quando ele cresce, quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a tirar notas boas na escola, quando ele começa a ter voz fora de casa. A maioria dos pais só dá valor nos filhos quando os filhos são valorizados fora de casa. E não pode ser assim, os valores estão invertidos. A gente que deve valorizar os filhos da gente, a gente que deve elevar os filhos da gente pra eles se qualificarem, pra quando eles chegarem no mundo lá fora, eles saberem onde eles querem chegar. Então, que bom, né? Essa história foi uma história que teve um final feliz. Um final com apoio, com amor, é isso que a gente espera sempre ver aqui no canal. Me mande sua história no meu site www.dietepaula.com.br Lá você encontra várias novidades. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.